Parabéns! Você está prestes a desbloquear uma nova fase da sua vida, seu futuro. Hoje o bate-papo é sobre uma marca com mais de 85 anos de história no Brasil, a cultura inglesa. E a conversa é com Flávia Zulski, Head de Marketing da companhia. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, Luzia? E você? Tudo jóia! Olha, obrigada pelo espaço na agenda. Bom, quero começar essa entrevista falando sobre o posicionamento da cultura inglesa, uma marca tão tradicional e que já ensinou inglês para milhares de pessoas aqui no Brasil. Eu não sei o quanto você conhece da cultura e eu acho que uma das coisas, você sabe, eu estou na empresa há seis meses, e uma das grandes surpresas que eu tive durante todo o meu processo de entrevista e de onboarding foi descobrir que a cultura inglesa é uma instituição sem fins lucrativos, tem uma missão social muito importante e que nasceu, né, como um instituto do Centro Britânico para difundir a cultura inglesa, né? Por isso que a gente tem uma ampla oferta cultural e essa missão de um inglês de verdade, qualificado e essa preservação. Então, eu entrei com um posicionamento, obviamente, de marca muito sólido, um legado incrível, mas também para trazer um movimento de inovação, de transformação de portfólio, transformação digital, que a empresa já implementava, né? E, obviamente, que foi tudo antecipado, mas eu acredito que agora o nosso posicionamento é uma empresa que tem plataforma identificada, é uma empresa que tem uma oferta cultural cada vez maior, o bilinguismo, né, a implementação do bilinguismo nas escolas, é um negócio B2B da cultura, e eu acho que esse posicionamento é muito importante, que a gente atua no mercado B2C e no mercado B2B. Agora, nessa pandemia, todo mundo teve que se reinventar, inclusive as escolas. Como a cultura inglesa se preparou para este período? Quais foram as novidades que a marca lançou? Porque tem até uma plataforma de gamificação, é isso? É, exatamente. Na verdade, esse processo de transformação de portfólio já vinha acontecendo na cultura inglesa, né? A nossa missão é ensinar o inglês que dê autonomia para o aluno, né? Para viajar, para o trabalho, para uma apresentação, então, essa é a nossa maior desafio, né? Que o aluno já fale inglês desde a primeira aula, né? E consiga conquistar essa autonomia, essa segurança para o ensino do idioma. Isso já vinha sendo feito, essa reformulação de portfólio já vinha sendo feita, era para ser lançado em 2021, provavelmente, a plataforma completa, e o isolamento, a quarentena, ela antecipou essa experiência da plataforma, a gente conseguiu colocá-la no ar, ela já funciona, está sendo super elogiada pelos nossos alunos, a gente tem um NPS super alto de aprovação, a gente teve uma retenção muito alta também de alunos, mesmo dentro de todo esse cenário, e a gente colocou essa plataforma agora no segundo semestre de 2020, e os alunos têm, além de toda a qualidade de ensino das aulas ao vivo, né? Pela internet, a gente tem a plataforma que auxilia com esse conteúdo que a gente chama de assínclo, né? Desse conteúdo digital que o aluno tem também para desenvolver o aprendizado do inglês. Então, a gente está muito feliz, em 2021, entra uma plataforma ainda mais parruda, que vai melhorar ainda a experiência. No marketing também, você agitou bastante, né? Você entrou na companhia bem no meio da pandemia e já mudou muitas coisas, né? Fez campanhas novas, tem agência de propaganda nova também, atendendo a marca. Queria que você me falasse um pouco sobre este período que você está, qual o balanço que você faz dessas ações. Olha, um grande desafio que me foi colocado, até por causa dessa reformulação do negócio, desse novo portfólio, obviamente mantendo a tradição e a confiança que os alunos e os pais têm com a cultura, a reformulação da área, ela veio para atender esse propósito, né? A gente, obviamente, tem uma equipe maravilhosa na cultura, são brand lovers, eles são pessoas que conhecem a marca muito bem. Eu só fiz reorganizar essa equipe, né? Então, a gente reorganizou a área em cinco áreas, né? Em marketing, comunicação, growth marketing, inteligência de mercado, social e a gente agora tem uma house também. E a gente, depois dessa reformulação, a gente foi entender os players e fazer, obviamente, uma concorrência para um novo parceiro. Acho que o mais importante é um parceiro de negócio, né? Alguém que entenda realmente o business, entenda a transformação que está por vir. E aí a gente terminou essa concorrência, temos agora a Arteplan, aí o time todo do Fadiga, do Megali, para acompanhar a gente nesse desafio, que vai ser a captação de 2021. E a gente também tem a AbLab, que é a agência de performance, que também entrou com a gente agora no meio do caminho, ou seja, são grandes mudanças, que é a nossa agência de digital, né? Que contribuiu muito já para a campanha do segundo semestre, ajudou muito a gente conseguir nossos resultados, a gente vigiu as metas, foram propostas de captação, e agora eles seguem com a gente também em 2021. Quando a primeira campanha, assinada já pela Arteplan, vai para o ar? A gente vai entrar, obviamente, em duas ondas, a gente tem um entendimento agora do presencial, né? Porque a gente volta com o presencial no primeiro semestre, mas, obviamente, entendendo o cenário também, e o quanto a gente vai conseguir voltar, e quem vai querer voltar. Então, ela é uma campanha que, respeitando o momento, ela vai ter que ser um pouco faseada. Agora, a gente entra mais com uma estratégia de rematrícula, obviamente, que a gente começa a captar também, principalmente o aluno para esse nosso modelo remoto, para as aulas ao vivo pela internet, então a gente entra com a captação. E no ano que vem, entendendo como a gente vai estar em março, que é quando a gente começa as aulas, a gente entra com uma campanha também mais agressiva ainda em janeiro, de captação também para o presencial. Se tudo ocorrer da maneira que a gente imagina, porque agora as variáveis são outras, né? Para a educação. Flávia, tem assinatura nova para a marca? Tem, tem assinatura nova, sim. Inglês é cultura inglesa, né? Eu acho que essa é a simplicidade que a gente quer passar, e que o nosso inglês realmente é o nosso diferencial, que é o inglês para a vida toda, que é o inglês de verdade, que é o inglês consistente, né? E que te dá autonomia para trabalho, para viagens, ou para a vida pessoal, para uma conversa, para uma palestra. Eu acho que inglês agora é cultura inglesa. Inovação é cultura inglesa, né? Plataforma com experiência gamificada é cultura inglesa. É uma campanha que desdobra para todos os nossos assets, né? Eu acho que vai nos dar uma flexibilidade para a gente contar a maior oferta cultural do mercado é cultura inglesa. Acho que conta todos os nossos features, todos os nossos assets, estão todos ali permeados na campanha. Que bacana, parabéns. Flávia, quando você vai definir o seu plano de marketing, quais os pilares que você se preocupa, ou até quais são os critérios que você utiliza na hora da escolha dos meios? Olha, agora tudo mudou, né, Elie? Você sabe, a gente mudou muito e a gente segue entendendo que o digital é um canal muito importante para essa captação de leads, né? E ainda mais para o momento que a gente vive, que está todo mundo em vários devices, né? Vendo televisão, vendo PTV, olhando o mobile. Então, a gente entende que o digital, obviamente, é uma grande parte do nosso esforço de investimento, é um canal grande. Mas, obviamente, a gente olha para a PTV com muito carinho, que foi um investimento que a gente fez agora no segundo semestre, que a gente gostou muito, que é um meio que tem uma proximidade muito grande com pais, com responsáveis e com adultos, né? Que estão muito... Que procuram também o ensino remoto. Então, a gente, obviamente, volta com a Out of Home ano que vem, porque a gente acredita que as coisas vão melhorar, né? Se Deus quiser, tudo vai entrar. Mas, óbvio, a gente tem essa escala de prioridade hoje que é realmente o investimento em dígito. A gente tem uma missão muito grande, e aí eu acho que é uma parte social que nós, da cultura inglesa, como instituição, temos, né? Hoje a gente tem uma unidade da cultura inglesa, por exemplo, em Paraisópolis, né? Que atende mais de mil alunos gratuitamente, que é um super orgulho nosso, uma unidade linda, que te convido para conhecer e te fazer uma matéria lá, que eu acho que é um grande diferencial nosso. Temos bolsas sociais também. Eu acho que o nosso crescimento sempre é pautado também nessa troca, né? Da gente também ter essa missão. E cada vez mais. E é um dos meus desafios, né? Fazer essa marca cada vez crescer mais, né? Com esse legado maravilhoso que eu tenho para também contribuir para o social. Muito bom, Flávia. E como é que você vê agora o futuro? Quais são os seus planos para 2021? O quanto você quer crescer? Olha, a gente tem uma meta bem agressiva para 2021. A equipe sabe, a gente já está bem alinhado. A gente tem uma meta de captação agressiva. Não posso te quantificar, porque a concorrência também está de olho. Mas, obviamente, a gente quer, pelo menos, a gente trazer de volta e uma base de alunos. A gente já vinha num crescimento muito acelerado. Já era um trabalho que estava sendo feito em 2019 e 2020. Essa recuperação da base. E, infelizmente, com a entrada da pandemia, a gente estagnou. E agora a gente quer voltar a ter esse crescimento e, pelo menos, chegar aí nos 60 mil alunos até o primeiro semestre de 2021. Esse é o nosso desafio. E ter mais e mais pessoas falando inglês bem, com a qualidade da cultura. Muito bom. Obrigada pela entrevista, Flávia. Sucesso sempre para vocês. Obrigada, Eli. Obrigada você. Faça a sua classificação e descubra a melhor trilha a seguir. Inglês Cultura Inglesa. Só na Cultura Inglesa.